Oi, oi! Olá pessoal! Hoje nós vamos trazer para vocês aqui um reaproveitamento de pão amanhecido. Vou fazer um pudim de pão e repassar para vocês a receita que nós temos aqui e depois faça e comprove. Aqui eu tenho oito pães amanhecido, vou fazer um grande, mas você pode diminuir, pode fazer a metade. Uma caixa de leite condensado, cinco ovos, cem gramas de coco ralado, uma xícara de açúcar e uma xícara de água e um litro de leite de vaca. Listo pessoal, agora nós vamos começar a fazer nosso, vamos começar pela calda, vamos levar isso aqui ao fogo. Já vou derreter diretamente na forma, vamos fazer primeiro a calda, vamos colocar diretamente o açúcar na forma dela. Pessoal, não jogue pão fora, aproveita, faz esta delícia que é o pudim de pão amanhecido. Eu espero que vocês gostem, que vocês comentem aí, que vocês se inscrevam. Seja meu seguidor, me segue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu quase uso o Instagram, né, porque eu não sei mexer muito bem, mas com o tempo eu vou já colocar umas coisinhas lá para vocês estarem me acompanhando. Mas, principalmente aqui pelo YouTube, canal da Cirlei Lima. Dê o seu joinha, se inscreva e você vai aprender, tem dicas muito importantes assim para o dia a dia. Pessoal, eu vou dar um pause aqui para o vídeo não ficar muito longo e quando estiver quase pronto eu venho para mostrar para vocês como fica. Gente, aqui nossa calda, nossa calda não, isso aqui é o açúcar, né? Agora vamos colocar, vocês colocam de pouco, viu? Vamos fazer aqui a calda do nosso pudim. Vamos deixar derreter aqui esse açúcar, né? Pessoal, nossa calda ficou pronta, ó. A calda tem que ficar assim, ó. Vou colocar o pão no lixo com a dor. É muito pão. Vou fazer um grande. O leite. Acho que eu vou dar uma batidinha aqui para ele... O leite e os ovos. Cinco ovos. Leite condensado. Bate bastante. Oito pães amanhecidos. Um litro de leite. Uma caixinha de creme de leite condensado. E cem gramas de coco ralado. Soca um pouco ralado. Vamos! A heavens heureçau. Uma caixinha deInstendra. Vamos no palco ralado. Vamos! Não a ralada. Pode. É muito bom pessoal, passa aí, prontinho, agora nós vamos colocar sobre a nossa calda, essa nossa calda, já esfriou bastante, vou passar ela só aqui nos laterais aqui um pouco, aqui já está com o meu forno a 180 graus com banho-maria, bem pessoal? Banho-maria. Espero que vocês façam aí na sua casa essa receita de pudim de pão, pão amanhecido, viu? Aquele pão que você fica lá, você compra e fica lá dois, três dias, ninguém quer comer, então, reaproveite, faça essa delícia aqui, ó. Agora eu vou colocar em banho-maria a 180 graus. Nós voltamos pessoal para mostrar como que ficou o nosso pudim, não tem? Gente, o nosso pudim de pão assou, ficou assado, só que eu não tenho onde botar ele agora, pessoal, ele está quente e eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês, porque eu não tenho a vasilha de maria para não botar ele, porque ele é muito grande, né? Então, eu vou cortar um pedaço aqui, pessoal, ó, para mostrar para vocês como ficou o nosso pudim. Ele está quente, né? Aí nós vamos botar ele para gelar. Meu Deus! Mostra aqui, Mara, essa coisa linda aqui que ficou. Ó, gente, a calda. Meu Deus, ficou bom demais. Olha aí, pessoal. Gente, faça aí. Faça essa delícia aí. Gente, o melhor pudim de pão macio supera aquele pudim, aquele pudim de maisena, pessoal. Supera, supera, faça aí. Meu Deus, minha filha, experimenta aqui, meu amor. É que a minha neta aqui também vai experimentar. É porque está quente, viu? E está uma delícia, não está, Samara? Meu Deus do céu. Na boca da minha filha. Que delícia. Não tem, pessoal, aquele gosto de pão, não tem o gosto do pão, nem nada. Faça aí. Se você gostar, dá seu like, se inscreva no canal e compartilhe, comente. Por favor, gente, inscreve no meu canal, clique aí. Se inscreva também no canal da minha neta, né? Que é Jennifer by Jennifer. E participe lá também. Ela tem algumas coisas lá também legais para vocês participarem. E vamos comer. Sejam bem-vindos. Bora comer. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, que será amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.